Gabinete Uma peça tão importante quanto as outras do seu PC e que você não dá a devida importância que ela merece Muitas vezes só falam Ah, pega o gabinete mais barato aí mesmo e é isso e o que importa é o hardware Oi, eu sou o Cleiton e isso tá totalmente errado, meus amigos Porque falando em gabinete barato provavelmente estamos falando disso aqui, não é verdade? E olha bem, aonde que tem um bom fluxo de ar aqui? Na verdade, aonde tem fluxo de ar aqui? Isso mesmo, não tem E se as peças do seu PC produzem calor e não tem por onde esse calor sair pra poder entrar frio o seu PC vira uma estufa Ou seja, ele vai esquentar muito e pode até superaquecer o que afeta diretamente o desempenho dele Então se você fala que o gabinete não tem importância e que você pode pegar qualquer um mesmo mais barato você tá totalmente errado e entrando em contradição ainda Porque se você investe em um bom hardware e esse hardware não consegue trabalhar direito por causa das altas temperaturas que ele chega dentro do gabinete barato que você preferiu pegar você tá limitando o desempenho do PC e ainda por cima reduzindo a vida útil das peças dele Porque não sei se vocês sabem mas a vida útil de um componente de computador varia de acordo com a temperatura que ele trabalha Ou seja, quanto maior a temperatura que ele trabalhar mais rápido ele vai estragar Ó, até rimou E se você quiser ser espertinho e tirar a tampa do gabinete pra entrar no ar não faça isso, meu querido porque entra muita poeira nos componentes e pode acabar estragando o seu PC Então é por isso que eu falo um gabinete com um bom fluxo de ar é tão importante quanto o hardware do seu PC Mas pra ter um bom fluxo de ar mesmo você precisa de fãs no seu gabinete Então eu vou deixar links de boas fãs aqui na descrição assim como os links dos gabinetes que eu ainda vou falar nesse vídeo E eu sei, você deve estar se perguntando Será que existem gabinetes com um bom fluxo de ar e que seja bonito e barato? E sim, meu amigo, existem E é deles que vamos falar hoje Já deixa o like e se inscreve no canal porque aqui é sempre conteúdo de qualidade monstra E simbora! Pessoal, vamos começar aqui falando do Mancer Narok Narok, sei lá Esse gabinete é Midi Tower ou seja, ele tem o tamanho médio ideal dos gabinetes Aí tá uma foto pra você entender as diferenças entre eles E olha, por 230 reais que ele tá custando atualmente pelo menos na hora que eu tô gravando isso aqui tá valendo a pena demais porque ele já vem com a lateral em vidro temperado que é mais resistente Três fãs de 120mm incluídas na parte da frente que são essas aí que vocês estão vendo mó bonitas e que você ainda pode comprar mais fãs e colocar uma na parte traseira duas na parte superior e mais duas ali no PSU Cover em cima da fonte que vai ficar com o fluxo de ar dos deuses Ele tem suporte pra 2 HDs mais 1 SSD ou 2 SSDs mais 1 HD Infelizmente esse gabinete não tem aquela barriguinha na outra tampa lateral pra facilitar na hora de organizar os cabos mas mesmo assim dá pra você fazer um cable management bom dentro dele Na parte de cima é bem padrão tem o botão de ligar, reset, entradas pra fone e microfone dois USB 2.0 normal e uma entrada USB 3.0 Com certeza é um ótimo custo-benefício se você quer um gabinete bonito e bom, cara E ó, passando pro próximo gabinete temos ele, o gabinete Cylon que é da Aerocool A Aerocool é uma marca que faz fontes, gabinetes, fãs, entre outros Ela é bem conhecida aí no mercado e tem uma boa credibilidade por trazer bons produtos vamos se dizer E a respeito do gabinete eu trouxe ele aqui na lista por causa do minimalismo que ele tem Apenas com essa fita de LED RGB passando na frente que deixa ele muito bonito, cara E bem minimalista, né? Como eu disse Ele tem suporte pra duas fãs na frente uma superior duas no PSU cover e uma traseira Só que a única fã que vem junto com ele é a fã traseira, tá? A lateral dele é em acrílico e cuidado pra não riscar esse acrílico porque ele risca meio fácil e ele não tem muito espaço pro cable management só que dá sim pra você deixar tudo organizado No painel frontal temos, né? padrão de sempre o botão de ligar reset entrada pra fones e microfone as três USBs sendo uma 3.0 e ele também tem um botãozinho pra você mudar as cores do LED da frente dele e olha que massa o próximo gabinete também é da Aerocool que nesse caso é o Bolt RGB na minha opinião ele é bem mais bonito que o Cylon por ter esse detalhe que parece fibra de carbono na frente além dessa fita de LED passando ali também, né? que faz uma curva e deixa ele, cara, muito bonitão a lateral dele também é de acrílico então cuidado pra não riscar ele tem suporte pra três fãs na frente duas superior duas no pé sul cover e uma traseira e a fã traseira também é a única que vem com ele beleza? na parte superior ali no painel frontal ele tem o padrão, né? botão de ligar reset entrada pra fone e microfone três entradas USB e uma delas é 3.0 e assim como o Cylon ele também tem o botão de trocar a cor do LED da frente então dá pra você personalizar e deixar aí da cor que você mais preferir ou deixar no RGB mesmo ele tem espaço pra dois SSDs e dois HDs e a tampa lateral dele já vem com essa barriguinha que ajuda muito e deixa bastante espaço pra fazer um bom cable management e no geral é um bom gabinete só achei o preço dele um pouco salgado mas, bom, varia de pessoa pra pessoa também mas o que realmente importa é se te serve se você gostou e não achou tão caro cai de cabeça, meu querido o próximo gabinete que eu vou falar é um dos mais bonitos na minha humilde opinião no caso é esse gabinete Vênus da PCS e olha isso, cara ele já vem com essas duas fãs de 120mm na frente mó bonitonas mas tem um porém esse gabinete suporta apenas placa-mãe micro ATX e mini ITX que são essas placas-mães mais pequenas você tá vendo a diferença aí na foto então fica atento se a sua placa-mãe vai servir dentro dele pelo amor de Deus agora que você tá avisado vamos falar caminhãozão aqui do bom vamos falar um pouco mais sobre esse bonitão aqui ele vem com essas duas fãs na frente, como eu disse mas ele ainda tem suporte pra mais uma fã na parte traseira a lateral dele é de acrílico então mais uma vez cuidado pra não riscar e a outra lateral tem essa barriguinha que, como eu disse, ajuda muito na organização dos cabos e aí em cima a gente tem mais uma vez o padrão botão de ligar, reset, entrada pra fone e tal você já sabe de tudo, né? e ele tem suporte pra 3 SSDs e 2 HDs e cara, meu Deus eu já falei e vou repetir que gabinete lindo enfim, vamos pro próximo ó, o próximo gabinete temos outro gabinete lindo pra quem tem placa-mãe micro ATX e mini ITX que é esse Master Box da Cooler Master essa marca é bem conhecida por trazer muitos produtos de extrema qualidade e nesse gabinete não foi diferente porque seria, né? como você tá vendo aí esse gabinete tem um painel frontal onde você liga o PC e tal na parte lateral então não é um painel frontal, né? é um painel lateral e isso porque esse gabinete pode ser usado deitado o que realmente dá um diferencial muito legal pra ele ainda mais por ele ser todo bonitão desse jeito, né? essas partes de cima e da frente que parece uma colmeia são na verdade filtros de ar removíveis o que é muito bacana mesmo e ó, ele já vem com a fã traseira e ainda tem suporte pra mais duas fãs de 120mm na frente a lateral dele é de acrílico e eu não vou repetir cuidado pra não riscar e a outra lateral não tem aquela barriguinha pra ajudar na organização dos cabos mas mesmo assim dá pra você fazer um bom cable management, tá? caramba, velho esse gabinete é muito lindo eu com certeza compraria se eu tivesse dinheiro, né? ele tá saindo mais ou menos 450 reais e lembrando que tem links aqui na descrição se vocês quiserem ver e comprar enfim, né? eu sei que vocês não querem saber mas tipo, comprando por esses links aí vocês ajudam o canal a continuar existindo e me ajuda bastante de verdade muito obrigado mesmo se você usa esses links bom, enfim o próximo gabinete da lista é bem minimalista tá rimando é tudo hoje tô falando do T-Dagger Cube que tem nas cores branca e preta como eu disse é um gabinete bem minimalista por causa dessa frente toda lisa e sem nenhum detalhe extravagante nele, né? a lateral dele é de vidro temperado e ele suporta todos os tipos de placa-mãe, tá? esse aqui pode ficar tranquilo que vai caber em qualquer placa-mãe aí um detalhe bem legal dele é que ele já vem com essa fã RGB na traseira e no painel frontal temos o de sempre, né? entrada pra fone, microfone liga, reset e tal isso você já sabe ele suporta dois fãs na parte da frente dois fãs superiores um na traseira que já vem com ele como eu disse e é RGB, né? muito bom e mais dois fãs do PSU Cover ele infelizmente não tem aquela barriguinha pra ajudar na organização dos cabos mas fazer o que, né? ele suporta dois HDs e mais quatro SSDs o preço mais ou menos atualmente que dá pra encontrar ele é de 350 reais e é uma boa opção se você quer um gabinete bem minimalista agora com o último gabinete vamos voltar um pouco pro estilo gamer com esse gabinete VX Gaming Links ah, não sei falar o nome desse cara, velho ele é outro gabinete com essa fita de LED na frente bem bonita, por sinal a lateral em acrílico e eu não vou falar de novo suporte pra duas fãs na frente duas em cima duas no PSU Cover e uma traseira um ponto negativo é que ele não acompanha nenhuma das fãs nem a da traseira mas ok, né? fazer o que? no painel frontal é o que todos tem USB liga, desliga fone e o botão pra mudar o LED claro ele tem espaço pra dois HDs e três SSDs e o preço dele é de mais ou menos 350 reais e é isso, rapaziada esse foi o vídeo sobre gabinetes custo-benefício e se vocês gostaram do conteúdo deixa o like e se inscreve no canal, velho porque sempre tem esse estilo de vídeo aqui falando sobre teclado mouse PC mais pra frente vai ter unboxings e reviews também tá? aguardem se quiserem pode ficar à vontade também pra entrar aí no canal e dar uma olhada que tem bastante vídeo legal beleza? se você tiver em dúvida de qual monitor escolher ou como escolher um monitor bom vou deixar um vídeo explicando isso aqui no card e na tela final agora também muito obrigado galera e até a próxima e até a próxima e aí e aí